A editora Cipione apresenta a nova edição da coleção Marcha Criança Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, de Maria Tereza Mársico, Maria Elizabeth Martins Antunes e Armando Coelho de Carvalho Neto. Sintonizada com as demandas da atualidade, esta nova edição trata com mais ênfase a questão ambiental. Uma das grandes novidades desta edição diz respeito à distribuição dos conteúdos em 4 unidades nos 20 volumes, o que ajuda o professor a organizar seu trabalho no dia a dia. As aberturas de unidades são apresentadas em páginas duplas, ricamente ilustradas e trazem sob o título O Que Vou Estudar? os principais itens que serão abordados. Os volumes de 1º ano de todas as disciplinas apresentam os textos de leitura em letra bastão. A sessão Seu Livro, no início de todos os volumes, apresenta obra aos alunos e professores. Para evidenciar o trabalho com a questão ambiental, algumas atividades são indicadas com o selo Atividade Sustentável. Há também uma sessão exclusiva denominada Reciclando Ideias, que, além dos temas ambientais, trata também dos temas voltados à questão da cidadania. As sugestões de leitura para o aluno de todas as disciplinas contam com resenha e reprodução de capas dos livros ou sites indicados. O glossário, no final dos volumes de Matemática, História e Geografia e Ciências, traz fotos e ilustrações. Nos volumes de Língua Portuguesa, destaque para sessões de olho no dicionário, aprendendo gramática, por dentro do texto e escrevendo certo. Em Matemática, o destaque fica por conta das sessões Ler, Refletir e Resolver, Cálculo Mental, Desafio e Matemática e Diversão. Nos livros de História e Geografia, o destaque fica por conta dos conteúdos, que foram reagrupados de maneira a evitar repetição e continuam sendo trabalhados no mesmo livro. Agora os volumes contam com separadores, em papel de gramatura maior, um para História e outro para Geografia. Em Ciências, destaque para o boxe flash informativo, que traz curiosidades, textos informativos e de interesse geral da área de Ciências. Todos os volumes contam com um rico material de apoio no final, para complementar o estudo. Acompanhe os volumes de Língua Portuguesa, a parte, livros de leitura e cadernos de produção de texto. O manual do professor em quatro cores, com reprodução reduzida das páginas do livro do aluno, é impresso em tamanho um pouco maior que na versão anterior. Os títulos principais do manual apresentam um breve resumo do que será apresentado em cada item, tornando o texto convidativo à leitura. Quadros de conteúdo também são apresentados no manual de todas as disciplinas, o que facilita o planejamento das aulas. Ao final de cada livro, o professor recebe uma pasta plástica, com um encarte de tema relevante para suas aulas, que pode ser afixado em local de fácil acesso pelos alunos, de modo que eles possam consultá-lo sempre que quiserem. Os volumes de História e Geografia trazem dois encartes, um para cada disciplina. A coleção mantém o seu comprometimento com a educação que forma, ajudando a cultivar valores e comportamento em relação à cidadania, especialmente a respeito à natureza. Essa é a nossa proposta, em responsabilidade como autores, apresentar livros comprometidos com o que acreditamos e educar para transformar.